Fala aí, topinha! Fala aí, rapaziada, meu parceiro. Vamos testar uma skin aqui, pessoal. Caraca, mano, o fundo fica todo estrelado. Não tinha testado essa skin ainda, pessoal. Não tinha ainda. Vamos lá testar o Sigma. Cadê o nome dessa skin aqui? Eu não sei, rapaziada. O Sigma é estelar. Não tem a não da skin ali. Mas essa skin tá muito braba, meu parceiro. Tá muito baba. Tá muito braba, pessoal. Eita, vai, 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 mano. Esqueci, mano. Esqueci, mano. Esqueci, ranqueada, rapaziada. Bora, bora, bora. Sai, sai, sai essa animação, mano. A animação demora, acabou. Essa skin tá muito braba, pessoal. Eu achei paia, tá ligado? Quando apareceu. Por causa que tava só numa cor, né? Era preto e vermelho, se não me engano. Aí fez essa combinação aqui, mano. Acho que é um cinza, branco, azul, meio doido ali. Eu achei legal pra caramba essa skin agora, mano. Achei muito da hora. Esses espinhozinhos aqui, dessas bolinhas aqui, velho. Ó da hora. Bora lá, pessoal, bora lá. Pelo menos de Sigma é bem raro pra precisar trocar, hein, velho. É bem raro. O cara tá aqui por baixo? Não, tá aqui por cima. Fiquei sozinha aqui, hein, minha tropa. Tem dois supos pra curar um soldado aí, hein. Se o cara morreu ali, já... Eu acho que não precisava trocar, vamos ver. Tomara que o meu time jogue bem. Também lembrando que isso aqui é ranqueada, pessoal. Isso aqui é ranqueada, beleza? Ou seja, não é tão fácil assim, não. Ranqueada e lobby mestre ainda. O cara tá vindo aqui por trás? Mano, tô brincando que eu tô só... Aí, o cara caiu. O cara voltou. Safado, mano. Quase derrobei essa jazinha. Mano, cadê meu time, velho? Topinha, me ajudei, velho. Na moral. Mato o cara. Boa. O cara matou, o cara matou. Bora, bora, bora. O Sigma, ele tá muito forte, pessoal, ultimamente, mano. Nessa Season, velho. Na passada também. Forte pra caramba, ele tá... Nossa, mataram o maluco. O que esse Renato tá fazendo aqui, velho? Esse Renato tava lá em cima de bolho, velho. Desceu aqui embaixo. Zeni Watson. E, pessoal, inverti o webcam aqui, mano. Agora é o que eu fui ver, rapaziada. O pessoal falava, Bumpting, muda a posição da webcam, muda a posição da webcam. Eu mudei agora, velho. Tá mó da hora, tá ligado? O ângulo... Esse ângulo é muito maior que o antigo. Ah, eu morri, velho. Botou cura. Caraca, mano. O moleque tá com 800 de cura, rapaziada. Meu dia do céu, velho. Tá explicado que eu tava faltando cura, mano. Tava explicado. O cara tá com 900 de cura. E o outro tá com 1.700. E o outro tá com 3k já, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que eu tenho que trocar aqui? Tropinha. Boa, boa. Matou o moleque. Aí, ó. Inverti a webcam, tá ligado? Só fez o modo espelho ali. Que é o modo correto, tá ligado? Eu acho que se a pessoa desse lado assim, se a pessoa fosse a webcam aqui, o jeito que ela fosse me desse é dessa forma. É que a webcam, a câmera em geral, né? Ela inverte a posição. Aí tá bem mais natural, bem normal. E aí, 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 aí. Ainda bem que eu sou desse toque aí. Só vi que mexia esses meses, é, semana passada. Ficou bem melhor agora essa posição da web scan. Antigamente parecia que eu tava olhando pra fora, né? Agora parece que eu tô olhando pro jogo. Ai, mano. Matou o torbinho? Mano, esse torbinho é louco, velho. Não tem cura, mano. Ele tá avançando igual louco aqui. Ah, velho. O cara matou geral ainda. Dá pra ter atacado o shield, né? É, já era, mas eu estou em suco. E, já era, já era. O que que eu posso fazer? Eu não sei. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer aqui, minha tropa? É, eu não tô em live, né? Esqueci, esqueci. Ai, o que que eu posso fazer? A vida é triste de tanque. Mano, meu super tá muito ruimzinho, rapaziada. Na moral, velho. Por que ele tá muito ruimzinho? Eles tão curando de menos, bicho. Deixa eu pegar um Winton aqui, rapaziada. Só pra parar esses caras, velho. Na moral, mano. Vai morrer hoje, ó, cara. Ai, caraca. Ai, caraca. Não dá pra tancar assim, não, minha tropa. Aí, ó. Tem que recuar, já. Fala sério, doido. Colotizão, tô. Eu, tá queimando o negócio, hein, né? Já dá a ver aqui, meu shield. Sai fora, doido. Aí morreu, hein. Não morreu, não. Oi, o negócio foi pra trás. Oi, foi pra frente. Vai, 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 tropinha. Ai, ai, ai. Eu também tô muito acostumado a jogar de tanque, não. Eu jogo só pra fazer missão em live, hein. Tá uma recuada aqui, né? Aqui o Winston, eu acho que é bom também, hein, velho. Eu acho. Bora, bora, bora. Você não me olhando também, pessoal? Tá acabando a temporada, hein, velho. Corta pouco. Vai acabar a temporada. Passa um mês, eu acho. Tentar um pouquinho com os caras aqui. Pessoal, mata o cara aí, velho. Eu tô tancando geral aqui, mano. Ih, morri. Me esqueceram ali. É, pessoal, vou trocar aqui, mano. Vou trocar. Acho que dá tempo ainda. Tá bom de testar isso aqui do Siguimeira já. Aqui vamos precisar de um tanque mais parrudo. Tô chegando, tropinha. Tô chegando. Quase acertei a varada no cara. Fala três minutos ainda, mano. Três minutos. Três minutinho. Fios, não vai curar ninguém, não. Eita, tô meio vezando a varada aqui, hein. Ferrando todas as varadas. Tô sendo nariz. E coitizão? Tô sendo uma nariz aqui. Eitizão, gostou da minha varada? Aí ferrou, hein. Pessoal. É, velho, muito dano, mano. Muito dano. Ai, velho. O cara tá com novek de cura lá já, mano. O moleque tá com trêsk. E tipo... Ai, ai. O tanque dos caras morreu três vezes. E eu morri quatro. Não dá, rapaziada. Mano, o ruim é que esse zeniato, ele não tá curando, não tá nem dando dano, mano. Trêsk de dano é muito pouco, pessoal. Pra um zeniato só. Tendo que o pessoal já tá tudo com cinco, seisk de dano, tá ligado? É muito pouco. Boa bolinha da moira. O cara aqui em cima parece. Mas a área aqui também seria bom, eu acho. O problema vai ser as lutas, velho. Os malucos começam a ultar, vai ferrar tudo. Esse doido aqui, velho. Vai fora. Ah, tiozão conseguiu matar o maluco ainda. Foi geral, maluco. Ai, tiozão. Já era, rapaziada, já era. Ai, meu Deus do céu, velho. Não vai dar tempo, não. Deu bolota. Mano, o cara tá com 10k de cura já, tiozão. Errei o negócio. Agora que não sei jogar de bolinha, velho. Ai, bolinha, roda. Eu não sei fazer as combas de bolinha. É, mano, não deu não, não deu não, não deu não. Ai, caraca, o moleque pegou. Ai, se bem que tava pegando, só pegar o ponto, né? Mas, mano. Olha as curas, rapaziada. Olha as curas, meu truta. A moral, velho. O problema é que, tipo assim, eu não tava conseguindo dar dano. Eu não tô com cura o suficiente pra poder sobreviver. É, aí fica triste, mano. Aí fica triste. Deixa eu jogar uma divinha aqui. Lulule. Deixa eu trocar a skin da diva. Você tá usando aquela ali? Se bem que essas aqui é parça, essas skins dela, né? É só officer aqui, mais ou menos. Bora pegar officer. Officer, officer, officer. Ai, meu pessoal. Mas, mano, isso que é o problema, velho, de Zenyatta. Cai esse Zenyatta que não sabe jogar, mano. O problema é isso. Cai o Zenyatta que não sabe jogar, ó. O cara tá fazendo o quê? Criar uma esmai pra pegar a GM de Zenyatta? Sendo que o cara não sabe jogar Zenyatta, mano. Ai, quem se lasca é o tanque, mano. E o Zenyatta já tinha dado dano da pega aqui, rapaziada. Foda a cura, mano. Mano, o cara deu quatro... Ai, ele trocou agora, mano. Ele trocou agora, velho. Nossa, mano. Nossa, nossa. Esse mapa aqui é horrível pra Zenyatta também, mano. Por causa do time ground. Zenyatta não consegue voar, né? Vem escalar a parede. Aí eu... Quem sofre, no caso, aqui sou eu, né? Eu sou o tanque. Eu que vou sofrer o dano todo aqui. Na real, o time inteiro vai sofrer. Mas quem sofre no máximo ali mesmo é eu. Tô levando dano. A cura tá pouca. E dano que o cara tá dando é pouco. 4k de cura. 4k de dano, doido. Na moral, rapaziada. Na moral. Eu falo isso porque eu sou meio que um meizene já, praticamente, né? Eu sei que isso é muito pouco. Ah, tiozão. O cara vai se matar ainda, velho. Esse cara é morse. Ele tá fazendo o que aqui na frente? Meu Deus do céu. É morse atacante, é? Fala sério, mano. Fala sério, doido. O outro pegou coisa aqui ainda, velho. Ele já era, encerrou tudo. Tem que pegar o Winton, mano, hein? Tem que pegar o Winton. Mano, o Winton. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O cara tava jogando de... de Zenyatta e foi pra Mercy, mano. Então, é certeza que ele não sabia jogar de Zenyatta. E quem joga de Zenyatta não vai jogar de Mercy, não. Cadê o Winton tá comigo? Bora, rapaziada, bora. Vou ajudar meu parceirinho aqui. Aí, dominamos, dominamos o ponto. Agora eu pulo aqui, caio aqui embaixo. Já tá zanando a vida dos caras aqui. Os caras tão me focando? Tá me focando. Agora eu venho pra cá, pra cima. Pega uma vidinha pra cá. Aí já era. Tem alguém no ponto? Vou ajudar os caras aqui, mano. Bora, tropinha, bora. Já tá morrendo aqui, doido. Mata ele. Caraca, mano. Já pegaram coisa, mano. Meu Deus do céu, velho. É sacanagem, mano. Já pegaram o porcaria de Reaper, mano. Ah, não, rapaziada. Já pegaram o Reaper, mano. Aí é sacanagem do... Tem que trocar aqui já, velho. Pera aí. Tem que trocar aqui. Tá faltando cura, tá ligado? Como que eu vou sobreviver contra o Reaper? Deixa eu recuar aqui. Tá maricuada. Cortezão, mata esse cara aqui. Vai, vai, vai. Me dá um trade, não. Esse doido aqui, velho. Nossa, errei ele. Ah, socorro. Tem bubble, tem bubble ainda. Ainda tem bubbles. Garotou, mano. A gente vai ter que tacar bubble nele, né? Nem vi. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu nem vi que ele tinha lutado. Nem o vi, na real. Esse é um problema, velho. Se você jogar com bastante classe, aí chega uma hora que você não tá acostumado, tá ligado? Aí tu pega uma classe, aí você não sabe... Tipo assim, tá acostumado a jogar com ela. Tentar dar mais bubble pro Genji. É só se ele pular lá também, né? Vai lá, tizão. Arma os danos pra nós. Tem que ultar no tanque, hein? Se bem que o... O Reaper vai fazer isso. Tá bom, otei nele à toa. Eu otei pra tentar salvar os caras, velho. Mas nem adiantou também. É melhor ter ultado nos súbidos, cara. O moleque já trocou o DPS já. Tá bom, tá bom. Não ficando com... O outro negócio que tá bom. Você vê que dá pra jogar de Winton de novo aqui, hein? Pegar o Winton, será? Pegar o Winton, que é pra você transferir. Winton, 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 Winton. Aí, bora de Winton. Pega sem a ult mesmo, né? Bora de Winton. O moleque já o torre. Esse jogo com o Tocantinha. Já recua, já recua, já. O cara tacou uma 10 ult já no bagulho. Ai, caraca. Recuar, recuar. Nós chegamos ali, o cara tacou uma 10 ult. Posto, posto, posto. Dá pra ir por cima, hein? Dá pra ir por cima. Boa, tio Zamboa. Errei o negócio, hein, negócio. Ai, tiozinho, me ajude. Ai, vou morrer. Boa, boa, boa. Sobrevivi. Nosso time poderia ter mais ulti agora, hein? Masultis. Nas ultis violentas. O cara já pegou coisa já. Isso que é foda, mano. Eu pego um personagem, tá ligado? Um tanque. Os caras já querem me counterar já no segundo seguinte. Enquanto meu time não countera nada, velho. Muito bem que os caras estão chegando bem. Não estou falando mal, não, tá ligado? Os caras estão chegando bem. Os TPS. Mas é errado, tá ligado? Os caras queriam me ajudar a counterar. Eu apertei o botão errado aqui, velho. Eu apertei o tab, tá ligado? O meu HPD ia ser muito rápido. Pensei que ia morrer ele. E, two, three. Acho que eu vou de coisa agora, hein. Olha que esse mapa aqui não dá pra jogar muito de... De Sigma, não, pessoal. Esse mapa aqui, ele é High Ground, velho. High Ground é chato, bicho. Aqui adivinha mesmo, mano. Adivinha. Deixa eu voltar pra essa skinzinha, que essa skinzinha é muito boa, mano. Eu tô muito em dúvida, pessoal, em qual skin que eu vou pegar, mano. Das minhas moedinhas. Eu também tô farmando as skins, as moedinhas do... O Vert League. Já tô com dois mil... É, dois mil não. 210. Então, acho que semana que vem eu já consigo farmar 300. Eu acho que isso é o que eu preciso pra comprar uma skin, né. Aí vou pegar uma skinzinha, mano, da Vert League. E farmar bastante, pessoal. Todo fim de semana eu tô farmando umas 100 moedinhas por aí. Por hoje é safado, falou que falaram... É, tipo assim, eram seis meses pra farmar uma skin, mano. Não é isso não, mano. É, bem menos... Let's, bora! My fingers should... Should, should. Ah, o cara pegou a zen de novo, mano. O cara pegou a zen de novo, meto. Ele não, tiozão. Fica na Mercy mesmo, velho. Na Mercy tá dando certo. Olha o tanto que você curou, mano, de Mercy. Esse bem que ficou a mesma coisa. Mas de Mercy eu tava vendo que eu tava muito mais cura que com esse zen fedido dele. E os cara... Good day, mate. Good day, mate. Good day. Good day. Good day. O que é esse good day aqui, mano? É good day? Good day? Good day. Você sentiu e bom dia? Já vai, já, tiozão. Já vai ser também, Mercy. Vai salvar ninguém, não. Ajudar minha tropa lá. Ih, minha tropa já era. Ah, tiozão. Por isso que eu não queria que você pegasse a zenyatta, meu truta. Era por isso. Era por isso que eu não queria que você pegasse a zenyatta, mano. Você não consegue escapar dos bagulhos, meu parceiro. Ai, o cara vai conseguir sair vivo ainda. Ai, meu tropa. Ai, ferro. Aí já era, mano. Ai, mano. Troca a zeny. Vamos ver se o cara vai trocar, mano. Zenyatta nesse mapa aqui não funciona, meu truta. Não funciona. A não ser que você esteja muito bem posicionado. Coisa que você não é, velho. Bora, 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 bora. Caraca, você não tá segurando, hein? Mata, Mercy. Dá uma tancada aqui. É, já era. Caraca, doido. Troca esse zeny, meu parceiro. O zeny não me curou nada, velho. Meu Deus do céu. Tá ligado, tá ligado? Tipo assim, não tinha nenhum... Nenhum... Tinha pra conseguir counterar ali, né? Mas, pô, o cara nem me curou, velho. Nem formou ult ainda, tá ligado? Sendo que ele nem morreu ali na segunda vez. Era pra ele ter formado ult já. Ah, agora o cara trocou pra morrer esse bolso. Nossa, cara, boa. Acho que você jogou demais agora, hein? Virou os caras a morrer tudo pra gente morrer. Tu quase ter farmado a sua ult. Agora tu troca. Isso de cura, velho. Tô de cura, mano. Gente, ninguém aqui. Não, não morra. Morreram tudo, hein, velho. Tentei matar os caras na ult. Aí, funcionou, não. E aí, o que que eu faço agora, hein, mano? Caralho mesmo, doido. Tudo por culpa de um Zenyatta, velho. Tudo por culpa de um Zenyatta. Ai, japanzinha. Eu morri 11 vezes já. O cara morreu 8 vezes. Aí é massa, minha mãe. Vou trocar aqui, pegar um, então. Aí ferrou tudo, hein? Aí ferrou tudo. O moleque já trocou lá, rapaz. Olha isso, mano. Olha isso, rapaz. O cara já trocou já, velho. E meu time não troca, velho. O moleque já trocou. Que eu peguei o Winston, o moleque já trocou. Vai, vai. Taca no Bob, taca no Bob. Demora pra tá com esse Bob, velho. Esse cara deve tacar faz hora aqui, já. Bora, brisado. Bora, bora. Vai dar, vai dar, vai dar. Confia, confia, confia. Vou levar o Super agora. Leva o Super, leva o Super. Leva o Super. Foi, foi, foi. Meu Deus do céu, velho. É o Zeny, rapaz. É do Zeny, mano. Se tu não sabe jogar de Zeny, meu parceiro, não pega, velho. É muito do mapa, pessoal. O Zenyatta é muito do mapa também. Por exemplo, ali, aquele mapa do Londres, é... Aquele mapa do Zeny é muito forte, muito bom. Aqui ele é horrível, pessoal. Porque não tem como ele fazer nada, tá ligado? Ele é muito ruinzinho aqui. Acho que eu vou adivinçar de novo, hein? E com a skinzinha do extraterrestre aqui, hein? Aí, eu tava com pouco dano, tava com pouco coisa, ó. Já tô em segundo de dano do meu time, velho. E olha, eu tava lá atrás, hein? Ficava lá atrás. O problema é o cara lá, velho. Ele fica pegando o Reaper toda hora. Se bem que o Superzinho dele não conseguiu fazer nada, não, hein? Ai, rapaziada. Toda, mano. É difícil, velho. Se jogar com o cara, ele é todre, mano. É difícil, é difícil, é difícil. Pelo menos esse aqui ainda trocou, ó. Pelo menos. Parabéns, ó, pra ele. Parabéns, ô, Jotavi. Pelo menos ele trocou. É ruim quando o cara não troca, mano, tá ligado? Eu falei, troca o Zen e o cara trocou. Olha lá, o tanto de dano que ele deu, velho. Ele não deu nada de dano no segundo ponto ali, pessoal, na defesa. Porque ele tava com 4K de dano naquela hora. Ele continuou 4K, então ele não conseguiu fazer nada, tá ligado? Zen é muito do mapa, mano. Mapa com high ground, né? Zen não. Cadê os cara? Cadê os cara? Olha o tiozão. Cadê meu time, mano? Meu time tá aqui atrás ainda. Aí já tem Reaper já, velho. Meu Deus do céu. Vamo aí, caraca. Tá aqui embaixo. Xuxa, eu vou pro ponto. Eu vou pro ponto, hein. Vou pro ponto, minha tropa. O cara tá morrendo tudo já, velho. Meu time já morreu tudo já. Vou pegar esse tiozinho aqui. Mataram o Reaper, mataram o Reaper. Tá de boa. Só bora, só bora, só bora. Vou lá aqui pra cima. Vou morrer. O cara não foi comigo, mano. O cara não foi comigo, velho. Ai, caraca. O que que o cara tá esperando ali, tá ligado, velho? O que que o cara tá esperando ali, mano? Ai, rapaziada, velho. É triste, velho. É triste. Não, tá com o negócio roxo no cara, velho. Bora matar ele. Boa, 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 boa. Ixi, mais no HP. Os caras foram lá pro ponto agora. Beleza, beleza. Foi a família toda do cara pro ponto agora. Bora, bora, pega HP, 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 HP. E, olha, você aqui vira a isca aí, velho. Eu vou embora com os caras aqui, tá, velho. Meu Deus do céu. Não tem ninguém aí, não. Não tem ninguém aí, não. Foi, 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 foi. Ficamos de isca lá, mas serviu pra alguma coisa, pelo menos. Nossa, mano, amor. Isso deixa a gente pra trás. Oh, esses caras devem estar de um grupo, mano. Não é possível. O cara deixou nós tudo lá pra trás e foi embora. Mata, cara, tropinha. Tem um time aí, deixa eu voltar pra quando eu morrer. E o cara morreu, né? Não, tiozão, acabou o negócio. Ah, tiozão, você foi direto pro cara, mano. Nossa, a carga tá aqui atrás ainda. Leva, 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 boa. Vou pegar até de carga, tropinha. Não vai ser difícil pra cá. Tropinha de lauderson. Boa, rapaziada. Máscara, velho. Máscara, família. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Ó, o cara já trocou de novo o Reaper lá. Jogou minha HS decisão aqui, hein, velho. O cara começou a acertar HS no meu time e ferrou tudo. Quebrasse shield, senão eu vou conseguir me curar. Voltar, voltar, voltar. Boa, boa. Vai, pera, cai, pera, cai, 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 cai. E aí, foi, 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 foi. Talvez, talvez, vamos ver, vamos ver. aqui ó eu quero que cima tropinha vai sair da carga o grupo aqui dos caras mano tá aqui tô vendo agora vai ser azuti hein aí ó eu estou já o gabo vai 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 boa 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 tropinha boa tropinha e ficar na carga mano vai que esse cara sai e quase de novo quase de novo e aí caramba filha da mãe mano matem a gente vai 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 oi tropinha são duas manhã são dois vezes três velho 233 mano 233 rapaziada 23 mano 233 rapaziada desgostei mano eu confio em vocês eu tô com tudo lá já mano nossa mandou x3 cara não aguentaram velho 2x3 rapaziada os caras não clicaram aí E eu conheço teu e ai aí é a triste em temos testimonial que vai ter uma arranca aqui velho mano boa boa é a Fellster rolando que frontal esse cara aqui EU Bata silêncio mano 많이 v velho, meu Deus do céu. Tá todo mundo tocando num cara. Pô, um cara aleatório. Até safara, velho. Nossa. Nossa, velho. Nossa, quase meia hora de vídeo. Meu Deus do céu, rapaziada. 45 kills, mano. Meu Deus do céu, velho. Tive que usar todos os meus neurônios nessa partida aqui, meu parceiro. Meu Deus do céu, velho. Que partida foi essa? E olha que era pra ser o teste do Sigma, hein? Nem testei ele direito. Meu Deus do céu, rapaziada. Que partidinha tensa, hein, mano? Eu pensei que não ia dar, hein, velho. Quando os caras quase entregaram a carroça ali. No final deu, pessoal. Ai, rapaziada. Mas sim, mano. Não se esqueçam do LivePix. Também não se esqueçam de... Eu também também se tornando membro. Nossa, falei tudo errado aqui. Não se esqueçam, pessoal. Até a gente falar dos membros aí, beleza? Muito obrigado a todo mundo que se tornou membro aí. O Renan, a Overflow, a Nanan. Beleza? Todo mundo aí. É nóis, pessoal. Valeu, os falou. Até mais. E fui. Essa parte ainda foi tença, mano. Essa parte ainda foi tença. Tchau, tchau. 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 Obrigado.